Em caso de morte do beneficiário, o cancelamento de plano de saúde ocorre com a comunicação à operadora. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ entendeu que o cancelamento de contrato de plano de saúde em caso de morte do beneficiário ocorre após a comunicação do falecimento para a operadora. Por isso, cobranças posteriores ao comunicado devem ser consideradas indevidas, a menos que se refiram a contraprestações vencidas ou utilização de serviços anteriores à solicitação de cancelamento. O caso analisado teve origem em ação ajuizada por um dependente de plano de saúde depois que ele e a esposa tiveram a cobertura cancelada devido à morte da filha deles, que era titular. Foi concedido a eliminar para a manutenção do plano e a continuidade de tratamentos já iniciados. No decorrer desta ação, a esposa também faleceu e a morte dela foi informada no processo cerca de 15 dias depois, quando foi feito também o pedido de cancelamento da cobrança de mensalidade. Segundo o viúvo, as faturas não excluíram a parte da esposa mesmo após a solicitação de cancelamento e o nome dele foi inscrito no cadastro de inadimplentes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou lícitas as cobranças, entendendo que o comunicado do falecimento só foi apreciado pela justiça dois meses depois. Para a corte local, só a partir do momento em que a ação foi extinta em relação à esposa falecida, é que o contrato foi considerado cancelado e as cobranças das mensalidades em relação a ela deveriam ser suspensas, não havendo assim o dever de indenizar. O viúvo recorreu então ao STJ. A relatora, ministra Anansi Andrigue, lembrou que a morte é evidentemente a causa de extinção do contrato e que no caso dos autos, embora a resolução da ANS indique que o pedido de cancelamento do plano pode ser feito de forma presencial, por telefone ou pela internet, a notificação no próprio processo atingiu a mesma finalidade. A relatora concluiu ainda que é devida a indenização pela negativa do nome do esposo com base em mensalidades que não deveriam ter sido cobradas.